A circulação dos ventos nos médios níveis da atmosfera está favorecendo a concentração de umidade sobre o Paraná. Juntamente com o ar quente e úmido que vem do interior do Brasil, mais nuvens carregadas vão crescer nesta quinta-feira. Ainda há alerta para temporais localizados, principalmente no norte do Paraná. A nebulosidade se espalha, ocorre em períodos de sol e ainda chove a qualquer hora nas demais áreas do estado, inclusive em Curitiba. Em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, a instabilidade enfraquece, o sol retorna e o tempo fica firme na maioria das áreas gaúchas e também no interior de Santa Catarina. Um pouco mais de nebulosidade nas outras áreas, mas sem previsão de chuva. O dia começa com temperatura amena, 15 graus em Curitiba, 16 em Porto Alegre. À tarde, máxima de 29 graus em Florianópolis, 28 graus em Porto Alegre. Previsão do tempo na TV Bom Dia. Oferecimento Solar Imóveis. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.